Olá pra você do Orla TV, sejam muito bem-vindos. Dessa vez a gente vai falar de um dos principais desafios de municípios, que são os precatórios. Por isso que a gente recebe aqui no estúdio do Orla TV o prefeito de Porto Nacional, Joaquim Maia. Olá prefeito, obrigado pela sua presença. Imagina, tudo bem, Vanessa? O senhor havia comentado antes que as dívidas de precatórios somavam cerca de 12 milhões de reais. Como que a prefeitura conseguiu organizar essas finanças? Olha, um desafio muito grande, porque nós recebemos o município de Porto Nacional no ano de 2017 em uma condição financeira bastante complicada. E um dos pontos que mais nos trouxe dificuldade de estar gerindo a questão financeira do município foi exatamente as dívidas que o município tinha. Nós tínhamos uma dívida de cerca de 9 milhões de reais com fornecedores e mais dívidas que estavam judicializadas e já na condição de precatórios de cerca de 12 milhões de reais. O Tribunal de Justiça apresentou não só a Porto Nacional, como todos os demais municípios que haviam dívidas já judicializadas e julgadas que estão na condição de precatório, uma condição de pagamento dessa dívida dividida no período de quatro anos, ou seja, dentro da nossa gestão. Isso, para a gente, teve um significado muito forte, porque o município que pagava cerca de 40, 50 mil reais por mês de ações judiciais passou a ter a necessidade de pagar cerca de 250 mil reais ao mês. E isso acabou fazendo com que nos retirasse muito do nosso recurso. Falarmos 250 mil reais ao mês nos traz uma montante de 3 milhões de reais dentro de um ano. Mas, enfim, são desafios que cabe a nós enfrentar dentro da nossa gestão e nós estamos fazendo o possível para superá-los. Com relação à data base dos professores do município, como é que está essa questão? Enfrentamos, inclusive, em 2017, uma situação bastante forte também, porque recebemos os salários dos servidores atrasados. Os professores não tinham seus salários pagos, com referência ao mês de dezembro da gestão anterior. E nós tivemos que negociar, fizemos um acordo com o sindicato, não tínhamos como pagar no início do momento. Acordamos um pagamento para o mês de novembro, mas conseguimos antecipar isso daí e honrar o pagamento desses salários ainda no mês de julho de 2017. Pagamos a data base de 2017 e já agora também já estamos pagando a data base de 6,81% dos professores da rede de ensino do nosso município. Agora a gente fala de infraestrutura, prefeito. A gente sabe que as obras da ponte lá de Porto... Eu queria que o senhor comentasse a importância dessa obra para a região. Por que é tão importante que ela comece o quanto antes? É uma ponte que, estrategicamente, é muito bem posicionada, se tem também a condição de comércio ou de logística para toda a região central do Estado. Então, é importante a execução dessa ponte, sair dessa limitação, para que a gente tenha uma condição de um modal mais otimizado na questão do transporte. Nós temos a expectativa de que isso aconteça em breve. O governador do Estado anunciou a ordem de serviço, assinou a ordem de serviço ainda no final do ano passado, já dando uma previsão de que já haveria assinado, inclusive, os financiamentos necessários para estar iniciando a obra. E nós, nas últimas falas que tivemos, inclusive, com o próprio secretário, com o próprio governador, é sinalizando que até o final de fevereiro nós estaríamos... estaria dando início à construção do canteiro para começar essa ponte. Importante ela é, não só para quem está em Porto Nacional, mas para toda a região central do nosso Tocantins. E agora a gente fala de concurso público para o quadro geral da Prefeitura, é que o Ministério Público Estadual recomendou informações à gestão com relação à realização do concurso público. Já tem previsão de quando deve começar as inscrições para o concurso? Quando deve ser realizado? Nós estamos ainda conversando com o Ministério Público acerca dessa questão. Nós assinamos um termo de ajustamento de conduta, exatamente prevendo a necessidade do atendimento, da realização de um concurso público no município. Entendemos a necessidade, entendemos a demanda que existe, entendemos que vamos procurar o caminho para estar se fazendo, mas também estamos avaliando, estamos buscando conversar com o Ministério Público, também com relação à própria condição do município na realização do mesmo. Não em termos de se fazer o concurso, mas em termos de se absorver os quadros que sejam necessários, sejam oriundos desse concurso público. Então hoje não existe uma data definida para a realização, para o início do concurso, nós já estamos tratando, inclusive conversando com as empresas que têm esse know-how de realização de concurso público, nos preparando, mas buscando também a condição do próprio município de estar disponível para ter condições de realizar e absorver esses servidores que venham a ser aprovados nesse concurso. E os preparativos para o Carnaval de 2018? Muito bom, nós estamos com a expectativa muito boa. Nós estamos buscando construir agora em 2018, trazendo para o Carnafolia a mesma estrutura, ambiente fechado, circuito fechado, dois palcos, para que a gente tenha condições de bem receber a você que é aqui da região central do nosso estado. Você que está em Palmas, você que está em Porto Nacional, que está em Brejinho, que está em Silvanópolis, que está em Fátima, que está em Ponte Alta, enfim, que está nas proximidades de Porto Nacional. Todas as noites, a partir das 8 horas, nós estamos trazendo as marchinhas de Carnaval lá no Espaço Cultural Beira Rio, onde estamos realizando os eventos. E depois, um show nacional que começamos aí no sábado com o Sai de Bamba, que é a Axé, no domingo com o Carlos de Jader, que é uma dupla sertaneja, na segunda-feira com calcinha preta, com forró elétrico, e encerrando na terça-feira com o Cris França. Muito obrigada pela sua participação aqui no Orla TV, prefeito. Nós é que agradecemos, Vanessa, a você, ao Orla, por nos dar essa oportunidade de estar conversando com todos vocês que estão nos acompanhando. E dizer que estamos nos esforçando muito para fazer de Porto Nacional uma cidade que tenha condições de bem atender toda a sua população e todos aqueles que queiram estar conosco, nos visitando, ou estar lá nos acompanhando no nosso dia a dia, na nossa rotina. Muito obrigado. O Orla TV fica por aqui. Até a próxima. O Orla TV fica por aqui. 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 O Orla TV fica por aqui.